Aqui na capital, moradores da região do viaduto da universidade, eu vou repetir aqui, esse viaduto da universidade, ele tem o nome de um grande companheiro, de um grande companheiro, de um amigo, e que fizemos aqui, e ele ficou, fez durante muito tempo esse horário. O viaduto da universidade é o viaduto Clóvis Roberto, e nesse viaduto moradores presenciaram e até filmaram uma troca de tiros entre policiais e um ladrão que acabou preso. Os detalhes nós temos com o talentoso Antônio Carlos Silva. Policiais militares do 1º Batalhão em Cuiabá prenderam Guilherme Vicente dos Anjos, de 25 anos. Ele é acusado pelos crimes de disparo de arma de fogo e roubo. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 10h30 da noite desta segunda-feira, Guilherme assaltou uma loja de conveniência, que fica num posto de combustíveis na Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Jardim Petrópolis, região do viaduto da UFMT. Do estabelecimento comercial, Guilherme roubou R$ 108,00 e duas carteiras de cigarro. Em seguida, ele saiu correndo da loja de conveniência do posto de combustíveis, quando foi visto pelos PMs do 1º Batalhão. Na sequência, houve uma troca de tiros entre Guilherme e os policiais. Moradores da região filmaram a cena. Olha lá, o guri correndo lá, ó. Olha lá, ó, bem lá, ó. O guri correndo lá no escuro, lá, ó. Tá vendo o correndo atrás do outro ali, tirando? Não. Ali, dois, três lá, ó. Essa rotinha? É, reta aí, você não tá vendo? De preto? Ah, eu tô vendo. Será que pegaram o guri? Ó, tão tirando ainda. Em seguida, os PMs conseguiram prender Guilherme em um matagal que fica nos fundos de um desativado supermercado, já no Jardim Kennedy, em Cuiabá. Com apoio de Juarez Emílio e imagens de Hélder Gomes, Antônio Carlos Silva, para o Cadeia Neles. O Cadeia Neles.